Olá pessoal, começamos a segunda conversa virtual em torno do livro Sociologia do Amor Esse aqui, do Ateliê de Humanidades Editorial, que foi publicado no final do ano passado O autor é Gennaro Eorio, que é um sociólogo italiano, também colaborador, parceiro do Ateliê de Humanidades Amigo meu e de outras pessoas da rede do Ateliê, como por exemplo o Henrique Martins, a Casa Rocha Esse livro foi publicado pelo Ateliê de Humanidades de uma forma, uma tradução de um livro anteriormente publicado em italiano E posteriormente em inglês, só que a nossa publicação em português é expandida, é nova, atual O que também fortalece a qualidade do debate, porque amplia uma agenda que já foi posta na publicação italiana em 2014 O papel é pelo grupo do Gennaro, Gennaro Eorio, Cida Catauzzi e o grupo Social One E, ao aprofundar, também reflete sobre o tempo presente, reflete sobre a atualidade Este livro já foi debatido no final do ano passado, de 2021, com alguns dos participantes que estão aqui presentes também Bem, vamos agora para um segundo debate, organizado pelo próprio Gennaro e pela rede dele Com o apoio da Universidade de Salerno, Itália, Universidade de onde o Gennaro faz parte Que está disponibilizando exatamente essa sala Zoom para a nossa tradução simultânea E, nessa conversa de hoje, nós teremos a minha mediação, André Maielli, curador e diretor do Ateliê de Humanidades Também, com felicidade, tradutor do livro de Gennaro Eorio e editor do Ateliê de Humanidades Editorial Esse livro, que foi revisado por Lucas Galindo, revisão técnico, também vai ter agora, na conversa virtual, o Lucas Galindo Que é professor da A6 Unitas, Associação Karaoense de Ensino Superior e Técnico E ele vai aqui falar e também fazer a tradução simultânea na sala Zoom Além do Lucas Galindo, temos como convidados o Filipe Campello Que é professor adjunto no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco Coordenador do Núcleo de Estudos de Filosofia Política e Ética Também da Universidade Federal de Pernambuco O outro convidado é a pioneira dos estudos sobre ágape E também figura fundamental da Rede Social One Que é a Vera Araújo, também da Universidade Federal de Pernambuco Aposentada Ela também, além de professora, é responsável Foi uma das principais fundadoras do Centro de Diálogo do Movimento dos Populares Pioneira, como eu disse, reforço Dos estudos sobre o amor agápe no Brasil e na Itália Então, além de Lucas Galindo, Vera Araújo e Felipe Campello Temos ainda mais três outras falas de convidados Tem o Cleitor Santana, brasileiro também Assim como Lucas Galindo e Vera Araújo Que é da ABA Brasil A ABA, que é uma escola, a escola ABA Que tem responsabilidade de atuar por crianças e adolescentes Jovens que sofrem com pobreza e violação de direitos O Cleitor Santana Ele vai ser acompanhado também de Tony Braga Que é professor da Unesco Professor de Antropologia E ele foi convidado pela gente Para fazer uma reflexão substantiva sobre a sua leitura Uma espécie de resenha do livro sobre Sociologia do Amor E tendo ainda essa perspectiva de um viés sociológico E, por último, a última convidada é, digamos Uma convidada VIP e nobre Que é a grande parceira de Genaro e Ório No grupo Social One Ciências Sociais de Diálogo Que é o grupo que está por trás A rede de pesquisadores está por trás Dessa agenda de pesquisa sobre a sociologia do amor Agápico, o amor social Ela é professora da Universidade de Roma La Sapienza Ela atua no Departamento de Psicologia Social De Desenvolvimento dessa Universidade de Roma E é membro líder do Social One E também tem livros publicados e artigos Em torno do amor social Dentre eles, em inglês Culture of Peace The Social Dimension of Love Então, vamos fazer um diálogo Com falas curtas Onde cada um participa Eu vou ser mediador E vou tentar fazer também Passagens entre as falas Incluindo ainda outros participantes Nessa conversa que estão aqui na plateia Vamos conversar inicialmente Trazendo os convidados Para, posteriormente, vir o Gerardo Eório Que é o autor do livro Que, obviamente, está aqui presente E vai reagir às falas aqui feitas Começaremos com Vera Araújo Vera, por favor A palavra está com você Obrigada, obrigada Eu queria dizer uma coisa assim De ordem mais geral Porque com os outros professores Ficamos de acordo Que eles iam comentar As várias partes Do livro de Genaro Então, eu queria dizer assim Algo de geral Quando eu li o livro de Genaro Pela primeira vez Eu fiz com muita atenção E com muito prazer E a impressão Que me ficou Depois de ter lido Todo o livro É que era uma obra de fundação E, portanto De uma certa maneira Era uma obra completa Que dava uma visão geral Do tema No mesmo tempo Me parecia Que cada capítulo Do livro Poderia produzir Outros volumes Porque cada um Necessitava De aprofundar muito E não me pareceu Esse volume Sociologia do Amor Um volume Generativo Porque inaugura Um processo De conhecimentos E de práticas sociais E de cidadania É de cidadania Precisamente inovador Precisamente inovador Pioneer Por isso eu digo Aos meus colegas Ouvintes Amigos Que estão escutando É necessário É necessário conhecer Sua convicção E isso não é pouco Então Então Eu também gostaria De no fim A tarde de outono Quando chegou Genaro e Beni Que também é conhecido Aqui de muitos Quando a gente Foi fazer aquela Entrevista A Ronet Sobre o amor E a partir dali Vários momentos Continuaram E a gente Foi seguindo Essa nossa troca Desde aqui Quando o Genaro Veio ao Recife Depois ali Em Salerno Quando a gente Concedeu o doutorado Honoris Causa A Ronet Também foi um momento Muito interessante E recentemente Agora também Aqui Quando eu estive Em Salerno Continuando então Essas nossas conversas Então o livro Eu acho que todo Trabalho teórico Acaba sendo também Um dom Uma dádiva De pôr algo novo No mundo Algo que não existe No mundo Criar um conceito Criar uma reflexão Então foi uma oportunidade De ver Adiantado Aquilo que a gente Já tinha E que a gente Vem construindo Então o livro Eu acho que Abre uma possibilidade Como disse Vera De desdobramentos futuros Ele traz uma questão Programática Ali Mas Sempre também Em aberto Eu acho que uma reflexão Ela é esse processo De construção teórica Que permite Através do Diálogo Com os interlocutores Que esse trabalho Continue Então um pouco Eu vou tentar Resumir aqui Dois breves Pontos Sobre O que eu Entendo como sendo Uma possibilidade De desenvolvimento teórico A partir do que Genaro trouxe O primeiro Então É pontual Em torno do capítulo Sobre essa dimensão Do que seria Uma micro E uma macro Sociologia A partir do Ágato E Genaro Reconstrói ali Três argumentos De Jean-Luc Marion De Donald Winnicott E Axel Bonnet Do próprio Bonnet Em torno Do que seria Uma dimensão Constitutiva Da subjetividade O amor aqui Como algo Que é fundante De nós Enquanto sujeitos Do ser humano Na sua dimensão Portanto De individualidade De humanidade Naquilo que a gente Compartilha Enquanto seres humanos Então Há uma dimensão Portanto Micro Nesse sentido De uma constituição Subjetiva Que se encontra ali No conceito de amor E não apenas E aqui eu acho interessante Como amor romântico Então você tem Uma dimensão ali Que já mostra Essa dimensão Fundante Como algo Então Que é Mais do que Uma mera construção Digamos Daquilo que vai sumir Historicamente Sob uma forma Por exemplo De uma dimensão Romântica Do amor Ou mesmo De uma dimensão Erótica Ou de filia Seria Algo Mais próximo A Uma Aquilo que Aristóteles E depois Hegel Retoma Essa passagem De uma primeira Para uma segunda Natureza Aquilo que nos constitui Enquanto subjetividade Pertence a uma certa Natureza humana Mas também Enquanto segunda Enquanto transformação Enquanto a constituição Da subjetividade Da subjetividade Por outro lado O que seria Seria então Um processo Que a gente vê Baseado Então Em uma noção Daquilo que a teoria crítica Depois vai chamar De racionalidade Instrumental Um processo Crescente De uma forma De troca Econômica Então Pensada Aí Na marca Predominante Da modernidade Do capitalismo Ou mesmo Nessa figura Então De pensar Uma forma De racionalidade Como eficiência Tudo isso Seria um processo De desenvolvimento Da modernidade Que teria Então Sido Uma Negação Do Que o amor Poderia trazer Como processo Constitutivo E é interessante E aqui a minha Questão Ligando um pouco Essas duas dimensões Naquilo que E aí eu lembrei O que Adorno fala Em educação Após Auschwitz Quando ele Se questiona Ali Como Seria possível Que os engenheiros Que constroem E construíram Aqueles trilhos Que levavam os judeus Até Auschwitz Como seria possível Que eles não tivessem pensado O que aconteceria Com aqueles passageiros Ao chegar em Auschwitz Como é possível Que essa Dimensão de racionalidade Tinha chegado A tal ponto De ser pensado Apenas no modelo De eficiência Ou seja Construir trilhos Que levassem os passageiros Com mais Fluidez Tanto com maior Eficiência A Auschwitz A negar A dimensão De humanidade Daqueles passageiros Então Isso que Adorno E o que eu acho interessante Ele vai chamar Aquilo justamente Como uma negação Ou um esquecimento Do amor O amor Não como uma dimensão Portanto Somente Libidinal Mas como algo Basilar Daquilo que Compartilhamos Enquanto humanidade E no momento Em que eu nego isso Por conta de um vínculo Identitário Qual seja Ou que você nega A humanidade Ao outro Ou agora A gente está Num conflito Tão Marcante Onde surgem Novamente Essas questões Emergem Um momento Em que uma identidade Muito vinculada A outra dimensão Moderna Que é uma dimensão Do nacionalismo Aquilo ali Se sobrepõe A aquilo que Compartilhamos Enquanto humanidade São formas Identitárias Que criam Uma dimensão De violência Portanto simbólica Que nega Essa Dimensão Fundante Constitutiva Da nossa experiência Enquanto humanidade Que a gente pode Então pensar Nos termos Do amor Essa Daí pensar Que essa Experiência Então de negação E aí Talvez Aqui a questão De como então Recuperar Aquilo que Foi esquecido Quando O Honneth Ele recupera Também um conceito Também muito Importante Na teoria crítica Da reificação Conceito que É tomado ali Por Lukács Depois desenvolvido E traz justamente Essa ideia De uma res De tornar De reconhecer O outro Apenas como coisa Como res Não portanto Como sujeito Essa Dimensão portanto De reificação Se a gente quiser Como racionalidade Instrumental Que é um conceito Ali que perpassa Essa Essa estrutura De negação Portanto Que eu estou entendendo Como a negação Do amor Honneth Reler o conceito De reificação Justamente como Um esquecimento Do reconhecimento Ou seja Um esquecimento Daquilo que seria Essa dimensão Mais fundante Da nossa experiência Enquanto sujeito E a questão Que eu traria É como Recuperar Como lembrar Daquilo que foi Esquecido E uma forma De recompor Uma genealogia Da modernidade E a gente Aí pensar no futuro Ou seja Que no futuro Possamos reconstruir Uma genealogia Do presente Em que Essa dimensão Fundante Voltou A ser lembrada Então Aquilo que a gente Encontra Como excedência Que o Gennaro Aponta muito bem Na dimensão Do amor Agap Como aquilo Pode não apenas Ser visto Como momentos Excepcionais Da experiência Humana Como na parte Final do livro Algumas lembranças Empíricas De como Em alguns casos Você vê Essa dimensão Logia Agap Mas Pensar Que essa normatividade Como Uma norma Que se escreve Como segunda natureza Como Uma Formação De fato E aqui Fortemente afetiva Que é o modo Como eu vejo isso Ou seja De pensar Esse vocabulário Escrito De como Afetos Podem circular Dessa maneira Que seja Muito mais Inclusivo Do que excludente Muito mais Dentro dessa dimensão De uma gratuidade De um excesso De um reconhecimento Do outro Na sua subjetividade Muito mais Do que As diferenças Identitárias Que acabam Assumindo aí Muitas vezes Formas De violência Então Essa dimensão Me parece Que pode ser Continuada A ser discutida Como essa normatividade Pode trazer Um significado De repensar O nosso presente Em que Aquilo que Genaro Reconstrói No livro Possa ser Uma espécie De orientação Não somente Em casos Empídicos Digamos assim De excepcionalidade Mas algo Algo que pode Nos fazer repensar Sociologicamente Do ponto de vista De como Isso que a gente Chama de normativo E aí Eu acho que isso abre Para repensar Muito Dessa modernidade Que acaba Assumindo Essa forma De uma Racionalidade Instrumental De uma Cisão Muito explícita Entre privado E público E aqui se a gente Lembrar muito Dos trabalhos Sociológicos Gessentes Por exemplo Guidens Como o Genaro Menciona Mas também De outros Traz essa dimensão De intimidade Do privado Do amor Enquanto dimensão Afetiva Sempre Fora do público E eu acho Que repensar Essa gramática Pode ser também Uma forma De superar Uma cisão Muito Estática Entre privado E público De entender Como essas normas Do privado Mesmo As suas normas De intimidade Ou essa dimensão Que o Genaro Traz também De pensar o amor É uma dimensão Pública E como pública Ela é política Ela é Fundamental Fundamentalmente Social Então é uma É uma intimidade Que traz Uma dimensão De sociabilidade Enquanto Também Uma norma Um vocabulário Político Público E como tal Deve ser pensado Também Como teorias A partir de teorias Normativas Então eu traria Um pouco Esse feedback Para a gente Continuar Essa nossa conversa Começou ali Naqueles idos Desse debate Desse confronto Ali com Ronet E das formas De pensar ali Não somente O amor Dentro dessas Primeiras esferas Mas dentro De uma dimensão Do social Muito mais ampliado E acho que foi fruto Dessa entrevista Também que a gente Vem conversando Sobre isso E que essa conversa Continue Trazendo Esses frutos Como essa Que a gente Tem a oportunidade De trocar aqui hoje É isso Obrigado E Nesse caso Específico Eu queria Sinalizar Para Eu queria pedir Para O Clayton Falar Clayton Por favor Obrigado André Como o nosso momento Tem um tom De lançamento Do livro Então eu pensei Em fazer Uma participação Um pouco mais Explanatória Não tanto Reflexiva E pensei Em trazer Justamente Esse aspecto Central do livro Afinal de contas O que é Ágape De que amor É que o Genaro Está falando É interessante O que dizia o Felipe Cantelo Antes Sobre o esquecimento Do amor O esquecimento Do ágape No percurso Da modernidade Mas também O esquecimento Nas ciências sociais Na sociologia E Genaro Nota isso Mas se pergunta Antes Sobre a necessidade De lançar Um novo conceito Afinal de contas Com os conceitos Que nós temos Com o aparato teórico Que as ciências sociais Dispõem hoje Nós conseguimos Ler a realidade Por inteiro E aí Onde está Um aspecto O esquecimento Do ágape Não está somente No processo O processo Da modernidade Ele está também Na ciências sociais Mesmo que Recentemente Nós podemos Falar de autores Que Trataram de aspectos Ligados ao amor Nós podemos Falar da grande Obra de Foucault Foucault fala De amor Nós podemos Falar do Nobre Cilia Do Anthony Giddens Ambos Falam do amor Mas Gennaro Nota Que a sociologia Contemporânea A sociologia Desses grandes Autores Ela se concentra No amor Da esfera Dos casais No amor Sobretudo No aspecto Erótico E sexual Do amor Eles estão Interessados Em falar De como Das mudanças Nesse aspecto Das mudanças Da vida privada Das pessoas Aliás Esse é um aspecto Que Gennaro Nota O amor Ele foi Restrito Cada vez mais Inclusive No âmbito Da ciências sociais Ao privado Fala-se de amor Quando se fala Da esfera Privada Das pessoas Mas o amor Tem uma relevância Pública Daí onde está O espaço Inclusive Para esse resgate Vamos tirar O amor Do esquecimento Vamos tirar O agape Do esquecimento Porque o amor Enquanto constitutivo Do ser humano Ele tem reflexo No micro E no macro Como dizia antes Felipe Campelo Então É preciso É necessário Dar status E dar dignidade Sociológica A esse conceito E aqui Me parece Que Gennaro É muito Ousado Porque Bem Somente Grandes sociólogos É que foram Além do âmbito Da sociologia Para buscar De um conceito Já existente Trazer Para a sociologia Esse conceito Já existente Para que dentro Dos limites Epistemológicos Da sociologia E a partir Das perspectivas Metodológicas Da sociologia Nós possamos Utilizar Um conceito Dentro da sociologia Weber fez isso Com carisma Trazendo Da teologia O conceito De carisma E desenro E desenro E desenro Esse conceito Conhecido Em A De Teoria De Conhecer Os fatos Sociais Não Teriam Explicação Com os conceitos Comuns Da sociologia E aí Genaro E desenvolve Afinal de contas Do ponto de vista Sociológico O que é Agathe Os experimentos Teóricos E Pela Na Cinco Dimensões Ele fala Da duração O fato social Pode durar Um minuto Como pode durar Uma vida inteira Ele fala Da extensão Do ágape Ele fala Da pureza Do ágape Da pureza É Motivos Instrumentais Podem ter Motivos Não instrumentais Podem ter Várias motivações E essa pureza Do fato social Marcado pelo ágape Ele Nós podemos Perceber Podemos aprender Se é mais Ou menos Puro E esse mais Ou menos Puro Mais ou menos É algo Do ponto de vista Quantitativo Mas qualitativo A metodologia Que o Genaro Desenvolve Indica Que a Anágua Não é Não é É Que o ágape Não é Eros Ou seja É possível Distinguir sim O amor Enquanto amor Erótico Que o ágape Não é filia Não é amizade Não é Relação entre iguais Não é companheirismo Não é Que o ágape Não é E talvez Aqui seja O aspecto mais O ponto mais Passível De um debate Com o Genaro Que é A distinção Entre ágape E dom A teoria Do dom Tem uma Transição Própria Que o Genaro Se centra Naquela Transição Derivada De Marcel Mous Lançada lá No ensaio Sobre a Dádio Um clássico Para a Sociologia Um clássico Para a Antropologia Enquanto A perspectiva Teórica Nascida Dali Ela nos indica Que o dom É algo presente Especialmente Na esfera Econômica Genaro Lembra Que dom Está Ligado Ao círculo Da tríplice Obrigação Do dar Receber E retribuir Mas o ágape Ronte Inclusive Com essa Obrigação Por exemplo A obrigação Da retribuição Por isso Se distingue Claramente Do dom Da teoria Do dom O ágape Genaro Inclusive Aponta Que pode ter Duas Degenerações O ágape Pode degenerar No sentido De paternalismo Portanto Onde existe O paternalismo Não existe Ágape E o ágape Também pode Degenerar Na perspectiva Do genaro Enquanto Autonomia Aquela autonomia Aquela autonomia Que na prática É uma ausência De amor É deixar Que o outro Faça E no fundo É um Retirar-se Ou retirar Da relação Por exemplo Das relações No âmbito No âmbito Do trabalho Fiel Inclusive Aquilo Aquilo que O genaro Aponta No seu livro O único Comentário Que faço É Dessa Capacidade De tecer Diálogo Com tradições Sociológicas Diferentes E a capacidade De traçar Diálogo Com Âmbitos Do conhecimento Diferentes O Felipe Já falou Ali do Inicot Eu citei O fato Que o genaro Pesca Da teologia É um conceito E essa É uma perspectiva Que perpassa Todo o livro Devolva a palavra André Olha Eu achei Que foi bastante Fiel Genaro Que tem A última palavra Mas foi bastante Fiel O livro Fez uma apresentação Bem clara Do propósito Do genaro Das principais teses Antes de passar Para o genaro A Silvia Ela precisa falar Porque ela vai poder Ficar até o final Silvia Por favor A palavra está contigo Muito obrigada Muito obrigado Boa noite a todos Boa noite a todos Eu agradeço É sempre uma alegria Ser aqui Estar aqui Ser convidada Com a nação Que eu amo Muito Muitíssimo Que é o Brasil E nesse momento Nós falamos Da Europa De um continente Em realidade Desafiado Por tantos pontos De vista Primeiro do ponto De vista Da paz É alguma coisa Que até agora Pelo menos Nas nossas Últimas Três gerações Nós Considerávamos Uma obviedade E também Que o amor Nesse contexto Nesse contexto É ainda mais importante Penso que devemos Tomar uma responsabilidade Assumir uma responsabilidade Nesse momento Sobretudo depois O vírus E com a mesma força Com a mesma intensidade Nós gostaríamos De dizer com amor Um gesto de amor É um gesto revolucionário É um gesto de crítica Assim como Definiram Filipe Como definiu Clayton Como Definiu Vera E André É um gesto De crítica Nos confronto A esse contexto E das ações Utilitaristas Nas quais Estamos habituados A mover-nos É um gesto De excedência Também Pode ser pequeno Ou pode ser grande Mas cada gesto De amor É um gesto Heroico Porque vai Contra a corrente Então É exatamente Por isso O tema Desse livro Que não é somente Um livro É antes de tudo Uma experiência Vida É a inovação Desse texto Em relação Aquele italiano É aquele inglês É a apresentação De ainda mais Experiências De amor vivido Vivido Num nível Não somente Intersubjetivo No nível micro social Mas também No nível macro social Dentro do texto Existem Um capítulo inteiro Publicado E atualizado Com casos de estudo Não só nos casos De estudo frio São casos de estudo Relativos A atos de amor Que são pequenos Ou grandes Mas são heróicos Antes de tudo Aqueles pequenos Como Deixar Suspenso Um café Deixar pagado Um café Para aquele que precisa E que vem depois Mas também Atos grandes De pessoas Que deram a vida E sabemos Que nesse momento Muitas pessoas Estão até mesmo Dando a vida Pela paz Não somente Negociantes Pessoas que estão Acolhendo imigrantes Pessoas que decidem Não fugir da guerra Para dar ajuda Para ajudar os outros Esses são Os atos de amor Pequenos ou grandes Que podem ser vistos Com a lente Com a lupa Do amor social Do agape Do qual fala esse livro E depois Existe também Um novo Ajoinamento Uma nova atualização Sobre os casos De estudo Através Da construção De um índice Um índice Que quer Que se quer Apresentar Como um índice Alternativo Ao produto Interno bruto Que é o índice De amor social É o indicador Mundial de amor É somente um exemplo Para dizer como Nós somos Habituados a contabilizar Também o bem estar Das várias nações Sobre a base De tantas outras questões Nesse momento Existe a guerra E o produto interno bruto Dos países Produzem armas Que produzem armas Está crescendo Sabemos que a guerra Faz crescer o PIB É uma contradição absurda Nesse momento Esse paradoxo É o paradoxo Que nós devemos Assumir Contra o qual Devemos tomar posição Não é o momento Do lirenismo Ou seja De coisas tranquilamente Mas de tomar posição De maneira forte E tomar posição Para nós Nesse momento Significa também Nos esforçarmos Também Para combater Todas as outras guerras Das quais não sabemos Nem o nome A questão da Ucrânia Nos mostra Que existem Muitas outras guerras No mundo Penso Por exemplo De ter aprendido Alguma coisa E essa história No final se repete Então esse é o momento Da nossa responsabilidade Tomar sobre sério O amor social Significa também Mudar Os nossos sistemas De contagem Os nossos sistemas De medida Também de contabilização E de estudo Também nos confrontos Das diversas nações Então esse é o nosso empenho Não é somente Um empenho Intelectual Um empenho Que nos deixa Tranquilos Na escrivaninha Um empenho cotidiano Que nos impulsiona A dar acolhimento Aos imigrantes Aos refugiados Que nesse momento Estão chegando Também em milhões Na Europa É o empenho Que nos pede De olhar Na face das pessoas Que temos em casa Embaixo da casa E sem teto Na saída de casa É o empenho Que nos pede De agir De maneira ética Nos confrontos Dos nossos estudantes Mas o amor social Não é somente Um conceito É alguma coisa De vital É uma realidade vital É um empenho Que devemos tomar Com maior responsabilidade No nosso trabalho Como intelectuais Mas também Na nossa vida cotidiana Portanto Muito obrigado A Genário Obrigado a cada um De vocês Muito obrigado Silvia Eu queria Primeiro Agradecer já A importante fala Que todos vocês fizeram Cada uma leitura Que enriquece bastante E mostra o quanto Que o livro E a proposta de agenda Sobre investigação Sobre o amor social Amoágap É uma agenda fecunda E que tem tudo a ver Com o tempo presente Com o que está acontecendo hoje Como o Silvio enfatizou Que está também Cruzando todas as falas Pensar em amor Não é fazer Talvez Peguir-se Ou repetir Frases comuns Mas sim Pensar um fundamento Da vida social Algo a partir Do qual a vida social Se faz Como o rio cástico Como a própria Silvia Utilizou como uma imagem Numa conversa Que tivemos aqui No Rio de Janeiro Ela falou Uma imagem Não sei se foi construída Por ela Ou é uma imagem Que é recorrente Dentro do grupo Do Social One O amor como o rio cástico Que é aquele rio Que passa por debaixo Das rochas Então é aquele rio Que está em fluxo intenso Ele tem o seu movimento Tem seu curso Só que ele não é percebido Porque ele está invisibilizado Então esse tipo De agenda De reflexão Sobre o amor Está falando Sobre uma presença invisível Que se torna Então a florada Invisível Digamos Se mostra Como um fluxo Subterrâneo E também aflora A superfície E esse tipo De reflexão Tem um conteúdo crítico E também revolucionário Como a própria Silvia falou E isso é muito importante E reforça Um ponto Que o Felipe Também falou Que é Levar O tema do amor Como elemento central Para a sociologia E para a teoria crítica Também Tirar ele da marginalidade Para colocar ele No seu devido lugar Numa perspectiva Em que efetivamente É importante Do ponto de vista teórico Empírico Crítico E transformador Bem Antes de passar para o Genaro Falar um pouco Se posicionar Sobre o que foi dito até agora E depois eu retomar A passagem de fala Para o Tony E para o próprio Lucas Que está traduzindo aqui E também Escutar um pouquinho mais a Vera Que falou um pouquinho Eu queria mostrar O livro Sessor Rogério do Amor Que está aqui É um Eu sou suspeito Obviamente Mas é um belo livro Que está aqui em mãos Espero que quem não tenha Conseguido ainda Ter o livro em mãos Aí na Etária Porque está fechada A alfândega Entre Brasil e Itália Até dormir Predintipouco Alguma medida Burocrática Para o Chile também É uma coisa Completamente anômala Ele está esperando Chegar aí os livros Aí na Etária Espero que chegue Logo, logo Rapidamente Genaro A palavra está contigo Para se posicionar em relação às falas até agora. Muito obrigado, André. E eu digo, restituo a impressão, o saúdo, o meu amigo Paulo Henrique Martins, que me honrou com o pós-fácil do livro, particularmente bela, porque é verdadeira, crítica, e portanto, muito dialógica. Se eu precisasse dizer uma impressão agora que esse livro emergiu isso, essa realidade, que o livro é o fruto de um diálogo com tantas pessoas, com várias pessoas. Eu aqui estou em débito com, por exemplo, com Vera Araújo, que é quando eu devia escolher os meus estudos universitários. Tinha diversas coisas. Era jovem, queria fazer alguma coisa que me ajudasse a transformar o mundo. E eu tinha escutado, na minha vida de empenho juvenil, algumas vezes, Vera, eu tinha escutado ela. E eu gostava da sua abordagem realista, porém, conjugado com a possibilidade da transformação, na qual também o horizonte de sentido, do absoluto, de Deus, de dualidade, mas em geral, pudessem estar fontes de inspiração, de crítica e de transformação do mundo. E, além disso, portanto, eu escolhi estudar sociologia, porque, de fato, eu gostava muito dessa figura. E, quando comecei a estudar sociologia, ao invés, permaneci, fiquei queimado, digamos assim, porque não reencontrava aquela síntese que Vera, de maneira original, fazia. Ao contrário, a sociologia, na sua origem, era crítica, desestruturante, sobretudo, no sentido do saber teológico. Nasce o iluminismo daqui, e nascia a sociologia na Europa, sobretudo. Todo o saber, como dizer, teoretico, e, sobretudo, o saber teológico. Além disso, depois me acompanharam diversos amigos que tenho aqui, que são companheiros de viagem. Portanto, mais que... Esse livro é uma restituição de vários diálogos. Me recordava Felipe Campelo, o encontro com Axel Ronet, que foi um encontro comum. A discussão com Ronet foi uma discussão, um conhecês, um diálogo que nos atravessou muito, nos tocou muito. E Ronet nos lançou um desafio de construir, fazer uma construção teoretica que fosse radicada no debate contemporâneo, e, porém, fosse ao mesmo tempo uma construção teoretica capaz de confrontar-se com a realidade empírica e a realidade empírica não necessariamente fechada dentro de uma comunidade que tinha o ideal do águia. E, portanto, isso nos desafiou muito. Todos os casos empíricos, dos quais também Silvia nos lembrou, também em relação a Silvia, também sou muito devedor, também com Felipe. Tem aspectos teoreticos aprofundados. E, portanto, todas as pesquisas foram pesquisas de casos que foram recolhidos no livro. São casos de pessoas que também estavam longe do desejo de encontrar o águia como experiência religiosa. Porém, isso nos ajudou também a dizer, mesmo como recordava Clayton, que o amor tem múltiplices declinações. E, portanto, a relevância que há o águia para a sociedade, mesmo se há uma radia esterológica, há uma relevância para a sociedade, porque nos concede de falar do amor como força também transformadora. transformadora não no sentido grego do Eros e da filia. Ele disse muito bem, mas de um sentido novo, que era um pouco como o conceito do Agape era um pouco, de certo modo, dentro de um recinto disciplinar, se podemos dizer assim. Então, nós tomamos inspiração, mas também reconhecemos o estornamento legítimo dentro das ciências sociais. E, portanto, esse é um livro fruto do diálogo contínuo. E, portanto, eu sou o devedor a todos os amigos também que estão aqui, que inspiraram, que provocaram reflexões que depois, obviamente, em cada um tem uma ressonância diferente. Mas, cada um depois restitui perspectivas novas. Portanto, eu sou muito de acordo com o que dizia Vera, sobretudo na segunda parte. só para reconhecer e dar um agradecimento. A segunda coisa que eu dito é uma obra, um livro que dá início, dá um estímulo fecundo a outras pesquisas, a outras compreensões. Não é uma palavra definitiva. Ao contrário, é uma palavra que abre múltiplas possibilidades. Portanto, se eu devesse encontrar uma palavra-chave, essa primeira reação é o reconhecimento para todos os que comentaram, que também foram também aqueles que são, de algum modo, coautores, se assim podemos dizer. Bem, acho, acredito que basta assim. Bem, vamos agora, depois dessa posição do Genaro, passar para o Tony Braga e depois tem o Lucas Galindo para falar, que é o tradutor, o intérprete. Então, se alguém quiser fazer a tradução para o italiano do Lucas, por favor, sinalize, e aí vai ter que se colocar na posição de intérprete e o Lucas sair da posição de intérprete, viu, Genaro? Vai ter que teatrá-lo quando ele for falar. por favor, eu queria agora me chamar o Tony Braga. Tony, bem-vindo, é um prazer conhecê-lo e a palavra está com você. André, obrigado, obrigado pelo convite, parabéns aí para você, o ateliê, pela publicação Sociologia do Amor na Língua Portuguesa, também ao Genaro, por esse livro tão importante. Eu fiz um breve texto para não perder, fiz um pequeno texto para apresentar, mas basicamente o argumento do meu texto é eu cada vez estou mais convicto que não se permite no tempo de hoje para as ciências sociais, para os cientistas sociais, certas formas de alienação que paradoxalmente ocorrem ou ocorreram nas ciências sociais. A gente estuda a realidade social e muitas vezes nós produzimos uma ciência a partir de lugares que são tanto quanto alienados, e eu vejo que há uma exigência de que a gente se reposicione e reposicione as ciências sociais. Meu argumento é que o livro do Genaro, o trabalho do Genaro, ele contribui para esses reposicionar, mas para eu não perder a objetividade eu escrevi um pequeno texto, então eu vou ler rapidamente aqui. Então começa, nestas primeiras décadas do século XXI vem sendo crescente aqueles que têm certa desconfiança e crítica com as ciências humanas e as ciências sociais em particular, ou ao menos a crítica e a desconfiança em relação às formas mais hegemônicas e visíveis dos lugares que as ciências ocupam na nossa sociedade nos dias de hoje. Um ponto comum, a maior parte dessas críticas parecem conter uma questão comum, afinal, para que servem mesmo as ciências sociais, para que servem essas ciências? esta é uma pergunta ou questão que não é retórica, nem mesmo trata-se de uma curiosidade, é muito mais uma pergunta que se dirige aos cientistas sociais e os indaga, afinal, para o que vocês servem, para o que servem o que vocês fazem? Aos olhos de alguns é como se as ciências sociais estivessem destituídas de sentido, de justificativa quanto às suas necessidades de existência no mundo de hoje. Para outras vozes igualmente críticas, a pergunta é na direção de uma cobrança de recursos por parte dos cientistas e das ciências sociais, recursos esses que auxiliem na transformação da realidade do mundo em que vivemos. Isto posto que nós, humanos, continuamos na permanente luta contra as injustiças e os desequilíbrios que tornam nossas vidas e a vida do nosso planeta algo que não queremos ter, não queremos ser. semelhante é um qualquer coisa que não queremos ter. Hoje, neste nosso tempo presente, é cobrado das ciências sociais que ela não seja tão somente conhecimento pelo conhecimento, não sejam apenas ciências iluministas que nos ajudem a ver o real e a realidade para além das aparências mais imediatas. Que as ciências sociais não sejam nem trágicas, isto é, presas ao realismo ou factual, nem utóquicas, isto é, voltadas para o mundo ideal a ser alcançado no futuro à frente. Muitas dessas vozes trazem um apego, uma cobrança, é preciso que vocês nos ajudem a transformar, a mudar a realidade, essa realidade que está aqui, diante de nós, entre nós, na qual estamos, na qual vivemos. O argumento e afirmação que trago nesta minha fala é de que o livro Sociologia do Amor, de Genaro Iorio, é uma importante resposta a esta questão, a esta interpelação que vem sendo feita aos cientistas sociais e às ciências sociais nos dias de hoje. Tentarei justificar brevemente esse meu argumento. O primeiro ponto do meu argumento é de que a Sociologia do Amor, como resposta a esta questão tão imediata, é uma resposta que parte através de um dos aspectos fundamentais da boa ciência social, a fundamentação epistemológica e metodológica. Para que as ciências sociais encontrem seu lugar no tempo presente, em qualquer tempo presente, é preciso que ela não perca de vista suas fundamentações epistemológicas que, por sua vez, sustentam suas metodologias. É um dos aspectos que mais se destaca em Sociologia do Amor, é o rigor com que Genaro Iorio trata e constrói os fundamentos epistemológicos do conceito que ele nos apresenta, o Amor Ágape. Como o próprio autor coloca no seu livro, ele busca tornar operacional para uso empírico o conceito de Amor Ágape. E nas ciências sociais, a consistência operacional de um conceito deve andar de mãos dadas com a consistência epistemológica. Iorio faz esse percurso na construção consistente do conceito, tanto dialogando com as ciências sociais quanto com a filosofia, a teologia e a religião. Nesse diálogo com a religião, particularmente, merece destaque a observação de Iorio de que nas ciências sociais importantes conceitos, noções foram construídas através do diálogo com a religião, como ele recorda no caso de Max Weber com a questão do carisma e o Pierre Bourdieu, como já citou o Clayton com o termo hábito da escolástica. Perde de vista que suas contribuições são de caráter sociológico e nesse ponto ele faz um movimento através do livro que é, ao meu ver, uma das pedras angulares da relevância dessa sua obra, o rico diálogo e percurso reflexivo que ele faz com diferentes cientistas sociais que, de uma forma ou de outra, trataram do amor numa perspectiva sociológica. Destaca-se, nesse cenário, o sociólogo francês Luc Boltanski, assim como há espaço para outros autores contemporâneos, como Axel Honnitz, e autores clássicos, como Simmel, Max Weber e Pitirin Sorokin. destaca esses autores, seja porque são relevantes para as ciências sociais contemporâneas, seja para as ciências sociais desde suas origens e pelo fato de que, já em autores como Simmel e Weber, como nos mostra Genaro, o tema do amor foi objeto de interesse sociológico, mas, como Genaro aponta, ele encontra em Luc Boltanski seu ponto de partida e, a partir do trabalho desse sociólogo francês, a partir do trabalho desse sociólogo francês, que a categoria ágape surge como possibilidade, potencialidade instrumental sociológica para o trabalho epistêmico Genaro e Ouro, notadamente, a partir do estudo de Boltanski sobre os regimes de ação e modos de justificação. Quanto a Louboutanski, é preciso lembrar que ele foi aluno, de certo modo, um discípulo de Ebert Gordier, um dos nomes de referência da chamada sociologia crítica, mas um discípulo que deu um passo à frente ou um passo para o lado do que se convencionou chamar de sociologia da capacidade crítica de Luc Boltanski. Este passo à frente ou para o lado de Boltanski em relação a Gordier remete-se a como ambos abordam a questão da ação e reflexividade humana. De certa maneira, como teórico da ação ou da prática, como propõe o antropólogo da Sherry Opner, Gordier valoriza as estruturas, as ações sociais em relação dialética com as estruturas. ele olha para a ação social humana dentro das estruturas, ou seja, ao mesmo tempo que resgata e valoriza a ação social humana, Gordier vincula as ações humanas a estruturas, campos, estruturas estruturantes, dentro das quais os indivíduos podem operar e agir. Mas, no limite, não podem escapar das condicionalidades, seja no plano objetivo, seja em algo como hábitos, por exemplo. Boltanski, por outro lado, valoriza a dimensão reflexiva dos indivíduos sociais, aspecto esse que me parece também estar presente no trabalho de Genaro e Oro. E gostaria de chamar a atenção dessa perspectiva que me parece ser latente no caminho que Genaro percorre ao ir elaborando o conceito de amor agarro. O ponto de partida de Boltanski é o de que os seres humanos como indivíduos sociais são totalmente capazes de julgar e criticar o mundo, portanto, também capazes de justificar suas ações. Nesse sentido, como aponta Genaro, Boltanski, ao seu modo, também se esforça para refundar a sociologia moral de tradição turcaniana. E ao realizar esse movimento, Boltanski tanto se mantém dentro da tradição sociológica da ação social que se funda em Weber, quanto restitui a capacidade crítica das ações dos indivíduos sociais, inclusive em capacidades críticas que se fundam no que é dado pelo social, aqui o social no sentido da tradição turcaniana. como é o caso das justificações morais subjacentes às ações. E, repito, me parece que esse é um elemento que nos ajuda a compreender o percurso de Genaro e Ouro em sociologia do amor. Desta forma, portanto, desta forma, partindo dessa perspectiva aberta por Boltanski, em Genaro, em sociologia do amor, nos abre uma perspectiva original e poderosa. primeiramente, ele nos leva a perceber a própria dimensão social do amor, uma categoria, um termo usualmente relegado ao que é subjetivo, desprendido da realidade social. Na realidade, quando olhamos as ciências sociais ao longo das últimas décadas, desde a segunda metade do século passado, temáticas como a do poder, por exemplo, sempre foram mais valorizadas e as contribuições foram muitas. A presença do poder na vida social foi escrutinada de várias formas possíveis. Revelou-se suas presenças invisíveis e aqui não se pode esquecer da obra magistral e fundamental de Michel Foucault. Todos esses investimentos resultaram, sem dúvidas, em conhecimentos que contribuíram e continuam a contribuir para transformar a realidade social. Hoje, penso eu, tão somente revelar a presença do poder, das formas de poder e suas assimetrias nas nossas vidas sociais não basta. Continua sendo algo importante, mas penso que não é suficiente. Como disse anteriormente, exigem de nós, cientistas sociais, nossas contribuições para o tempo presente, o que inclui também novas contribuições por parte das ciências sociais. Contribuições que não sejam nem o conhecimento trágico que não permite escapar da realidade como ela é, nem aquele que promete a utopia de um possível por vir. São necessárias contribuições para o agora, o fazer agora, o transformar agora, o enfrentar o agora. E, para tanto, precisamos de conhecimentos que nos ajudem a agir num plano de construir algo, realizar algo que possa, de fato, ir transformando a realidade social em direção ao que desejamos. A nós oferecer uma obra como Sociologia do Amor, que tem como dos seus principais objetivos nos tornar o conceito do Amor Ágape operacional em termos sociológicos, Genaro nos dá uma contribuição fundamental para este anseio. Seu livro, ao mesmo tempo que nos recorda e mostra uma das principais bases das ciências sociais, que é uma fundamentação epistemológica consistente, nos indica que devemos olhar para o plano das ações humanas e olhar atentamente para o que motiva, anima. E o termo anima, anima, é proposital aqui. O que anima essas ações como amor é lá nas ações e suas justificações que se revela o social. Ao mesmo tempo, e isso é algo fundamental para a sua obra, e ouro dá ao amor um tipo de amor específico que é para o fundamento social, o amor ágape, uma dimensão de existência em nossas vidas que assume tangibilidade. Acredito que nós, cientistas sociais, se seguirmos este caminho apontado por Genaro e Ouro, de dar a este conceito do amor o mesmo status que demos a outros temas, como o tema do poder, por exemplo, estaremos entrando em sintonia com o mundo, com muito daquilo que nos cobram hoje como cientistas sociais. Há algo de ponto de partida dentro deste livro de Genaro. Todo ponto de partida, enquanto devir, é um campo aberto para possibilidades, não pré-configuradas. Os caminhos estão abertos e a pergunta está posta. E, afinal, qual é a nossa contribuição para o mundo em que vivemos? Bom, desculpa se demorou, não sei, mas é isso, gente. E agradeço mais uma vez ao Genaro por essa obra e esse trabalho fundamental e a todas do Shauan, os colegas, os amigos, porque eu realmente acredito em cada palavra que eu coloquei aqui nesse texto. Muito obrigado. excelente. É uma resenha, né, Tony? Creio que você deve publicar em algum momento. Quando vier publicar, por favor, informe a gente. A gente vai propagar mais ainda, com certeza. E também estamos disponíveis também para publicar também, se quiser. Deu certo? Vai. Então, é um sentimento de grande gratidão, né, e eu queria aproveitar aqui, não podia deixar de fazer, né, de mandar uma saudação especial a Genaro Silva, a Paulo Muniz, que pôde retirar um pouco do seu tempo e estar presente conosco, Felipe, né, Cleiton, Tony, e também ao nosso queridíssimo Paulo Henrique Martins, que está presente na sala. Eu não sei se entre as numerosas presenças tínhamos nos percebido, de sua suave aí, mas luminosa presença. Na verdade, daquilo que, da reflexão a qual eu me era proposto, eu me senti profundamente expresso nas falas de todos os outros que vieram antes de mim. Enquanto eu traduzia, tinha a impressão de que aquilo que era expresso era exatamente aquilo que eu deveria dizer. A parte que tocou a mim pensar e refletir seria refazer um pouquinho o embasamento epistemológico, teorético do pensamento sobre o amor ágape, né, porque a ciência é filha da verdade, digamos assim, é alguma coisa que procura nos aproximar à realidade e à verdade, né, e o amor existe, na verdade, desde sempre, é aquilo que a gente constitui enquanto seres humanos. desde sempre o ser humano foi profundamente relacional, né, nós somos uma base fundamental com identidade, com princípios identitários definidos, porém, cada um único, né, nos infinitos tons, né, digamos assim, daquilo que se pode ser, e em cima disso, as construções culturais são feitas, porém, uma coisa que se verifica pegando um recorte multidisciplinar é que a relacionalidade e as expressões mais fortes da relacionalidade que nós chamamos nos vários idiomas com vários termos, mas que é como não é um estudo sobre o termo do amor e a muralha, estava sempre presente de algum modo, então, também nos clássicos, né, que como os amigos e as amigas disseram antes de mim, por vários motivos, né, no advento desse momento entre modernidade e pós-modernidade, o amor foi silenciado, invisibilizado ou esquecido, mas ele estava sempre presente, inclusive nos clássicos, e aí nós percebemos não só no cotidiano, né, percebemos nos clássicos, então, um trabalho como o que é feito por Social One, nesse momento, a publicação em língua portuguesa, né, de Genariore, porque como Silvia lembrou muito bem, existe uma publicação em inglês, existe um italiano, italiano e agora um em português, abre todo um, todo o campo da tradição lusófona a essa reflexão, né, e ali estão os clássicos, como nós vimos também nas falas dos colegas, né, como Zimmel, né, como a interação, como é apresentada por Zimmel, as reflexões de Zimmel sobre isso, ou as recentes descobertas, que de fato são recentes, de estudos mais aprofundados sobre o pensamento de Weber, que encontram nele uma tipologia sobre o amor. E tudo isso consegue nos dar os elementos para retomar a visão, né, perceber de fato, né, também do ponto de vista objetivo, né, o amor como constitutivo da realidade, não só, como constitutivo do ser humano e não somente, como constitutivo das dinâmicas da vida, né, porque nós percebemos a ação e interação, e aqui seria um pouquinho, digamos, como se diz em português, uma viagem nova, mas percebemos essa ação e interação, inclusive, no restante das formas de vida, e não só nos povos, né. Então, como um elemento fundamental, importantíssimo, a percepção, né, do amor, e ela ser articulada como um conceito, ser introduzida para que professores estudantes, pesquisadores, e depois amigos, pessoas como os conheçam, é uma contribuição fora do comum para a realidade, né. Sorokin, que foi confiada a Sorokin, né, esse sociólogo russo, ele migrou para os Estados Unidos, foi confiada a ele a constituição da faculdade de sociologia da Universidade de Harvard, né, que é uma das mais notáveis do mundo, e uma das suas obras mais notáveis é, de fato, Os Caminhos e o Poder do Amor, onde ele mostra que o amor tem um potencial de ser catalisador de todas as melhores potencialidades humanas, isso é fantástico, né, e depois da articulação feita por Boltanski, depois do diálogo com Honneth, esse dom do livro de Genaro, para nós, é, de fato, alguma coisa que nos faz refletir, como Vera disse, muito bem, né, de modo luminoso, nos abre muitos caminhos, muitas reflexões, é um novo ponto de partida ou de continuação, né, então, para não me alongar muito, eu queria só, de fato, agradecer, e, bem, isso, basta, obrigado. Paulo Henrique, Martins, meu amigo, você quer falar alguma coisa? Dá um, dá um oi para o pessoal? Eu quero, eu gostaria da, primeiramente, pedir desculpas, porque eu estava numa outra reunião, cheguei atrasado, e não pude, enfim, assistir o início, mas eu tenho, eu estou apreciando muito o debate, eu queria, a partir das falas, as falas, intervenções me estimularam a observar algo sobre o livro do Genaro, que eu não tinha observado quando fiz o pós-fácil, o pós-fácil do livro, é que há uma contribuição epistemológica mais ampla dessa discussão que ele está trazendo, que tem a dimensão mais normativa e moral, o moral sobre a questão do amor, e eu acho que isso é um elemento muito forte do trabalho do livro do Genaro, trazer essa questão de repensar o tema da moral, dentro de uma ordem mais convivial, de uma ordem mais interativa, de uma ordem mais de responsabilidade ou corresponsabilidade e também de confiança. Então, são elementos fundamentais para restaurar, digamos, essa dimensão moral pós-moderna que nós precisamos nesse momento presente e que foi negligenciada e que aí tem um debate que se aproxima da dádiva também sobre a questão de trazer o elemento da confiança, da reciprocidade, da interatividade. Mas eu também estou vendo, desde que a gente foi lançado o livro do Genaro, eu vi mais duas questões que eu vinha refletindo sobre elas. Um é o elemento estético, dentro da discussão sobre novas epistemologias, de um elemento estético, no sentido de construir outras linguagens, de ação, de ação e de resistência e de rebeldia que tem a ver com a arte, com a arte, com a construção literária da obra de arte em geral como forma de expressão de uma rebeldia, de uma rebeldia mais liberatória que a dimensão normativa, do modo como ele apresentava tradicionalmente, não dá conta na organização da política. Eu acho que o elemento estético que o amor abre a partir da correção do elemento moral, me parece uma dimensão importante. E eu veria um terceiro elemento que o livro do Genaro está sugerindo, que pode ser que sejam as obras que ele vai construir a partir de agora, o elemento, eu diria, que é terapêutico, exige uma dimensão terapêutica do amor do Genaro que é enfrentar as psicopatologias contemporâneas, sobretudo nesse mundo abismal que estão vivendo esse ano. Ou seja, a falta de uma reflexão sobre o amor, do modo de vista moral e estético, leva a se produzir de uma forma caótica psicopatologias na vida cotidiana que só podem ser enfrentadas à luz de um novo refletor, ou seja, de uma reflexão crítica que aponte a enfermidade presente nessa forma como as pessoas estão construindo a relação do amor e do seu inverso ódio. Então, eu penso que está aí em uma dimensão, eu não assisti a palestra que a Silvia Cataldi falou, eu sei que ela estava falando um pouco sobre a guerra, e eu vejo que deve ter uma dimensão sobre as emoções, a sociologia das emoções, e como trabalhar essas polaridades no plano emocional entre ódio e amor, alegria e tristeza, etc. Eu tenho uma patologia aí que está sendo produzida pela incapacidade de se fazer essa reflexão moral e estética do amor. É isso que eu queria salientar, porque desde a época do lançamento do livro, eu vinha pensando sobre isso, sobre essas possibilidades, as potencialidades que a sociologia do amor está oferecendo para essa revisão epistemológica. Era isso que eu queria que você está aí agradecer. e o prazer de ver Vera aqui também nessa sala, como todos nós. Muito agradecido. Eu queria escutar até um pouquinho mais a Vera. Hein, Vera? Eu queria escutar um pouquinho mais você, que você falou bem pouquinho, você quer complementar alguma coisa? Eu queria fazer o seguinte, eu queria recolher o desafio que o nosso Felipe colocou num certo momento nas suas observações. Num certo momento, ele se perguntou toda essa história, toda essa conceitualização, toda essa apresentação, é capaz de produzir uma norma, uma possibilidade de normalização na vida social? mais ou menos com isso que ele disse. E que agora Paulo Henrique, de certa maneira, recolheu, apontando exatamente essa dimensão moral e estética. Por que eu queria dizer é que quando Felipe falou, tocou num acordo fundamental da minha experiência. antes da sociologia, a minha vocação primária foi o direito. Eu estudei direito porque pensava que as leis, as normas jurídicas mas fundamentadas na justiça eram uma ferramenta fundamental para a transformação do mundo. Depois dos estudos de direito, metade aqui na Universidade Federal de Pernambuco e terminei na Universidade de Barcelona, na Espanha, vieram os estudos de teologia e depois de sociologia. então o que eu queria dizer é o seguinte, a lei, a norma jurídica quase sempre diz o que não podemos fazer, põe limites às excedências negativas do ser humano. Então a lei põe limites e diz você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. porque você tem que respeitar o outro. No tempo que trabalhei inclusive no fórum em Recife ainda como estanda de direito, eu notava nos grandes debates que assisti que essa postura da lei não resolvia os conflitos. Possibilitava algumas restituições, mas não solucionava os conflitos. Sempre mais eu fiquei ciente que a norma, inclusive a norma que era fundamentada na justiça, coisa rara, quase sempre a norma não é fundamentada na justiça. Então, o agape não será nunca uma norma desse tipo, uma norma jurídica, ao meu parecer. Depois Genaro dirá se é também a posição dele. Não pode ser uma norma jurídica, porque o agape liberta, não só faz justiça. É um ato de libertação. Libertação total, que põe o sujeito, o indivíduo, a comunidade, numa posição de dar mais, de pular, de entrar noutra dimensão. Então, isso significa que a norma se interioriza. Não é uma norma escrita, mas é uma norma interiorizada, libertadora, transformadora da pessoa, do indivíduo e transformadora da realidade social. Não é necessário que ela seja norma jurídica, é necessário que ela seja norma interiorizada na cultura, interiorizada na vida das pessoas e das comunidades, no pensamento, nas certezas dos administradores, dos políticos, dos economistas, de todas aquelas pessoas que compõem a vida social, política e que indicam um caminho, um caminho de transformação, de humanização. Então, eu acho que a norma é interiorizada. Nasce da uma palavra de Deus, se interioriza no homem e na comunidade. E isso é um sinal de transformação, como dizia Silvia, nos datos, na maneira de ser de viver que nos responsabiliza diante do mundo em que vivemos. Esse mundo, não o outro mundo, esse mundo. Então, eu também queria agradecer a Ginaro por todas as palavras de afeto, de amizade que sempre tivemos uns com os outros, todos juntos aqui. e estamos certos que outros livros virão. Ginaro já deve estar pensando em outras coisas. E todo o grupo de Social One certamente está já caminhando para produzir novos elementos, novos desafios que certamente Ginaro poderia nos contar o que está do lindo dentro dele, o que está o que ele está cozinhando dentro dele, porque certamente virão coisas belas. Obrigada a todos. Obrigado, Vera. Muito, muito belo. Falou de coisas belas em belas palavras. Eu queria, antes de passar para o Ginaro, eu queria só sinalizar duas coisas. primeiro, eu queria saber se o Adam Scribano gostaria de falar e queria, na verdade, escutá-lo um pouquinho, porque a próxima que a gente vai fazer, e vamos marcar ainda, é um desejo meu que já está desde o início quando a gente construiu o livro, que é debater este livro em confluência com o livro do Adam, que ali foi publicado em 2020 ou 2021, Adam, não sei, porque você publica muito e sempre de muita forma muito criativa. Não tenho dúvida que é um dos textuais mais criativos contemporâneos, que é o Love as Social Action, como Collective Action, Amor como ação coletiva. E eu quero muito fazer essa confuência entre essas duas perspectivas, fecundando, digamos, mutuamente a reflexão de Adrien, que cruz a questão do amor com a sussurologia das emoções e dos sentimentos, com a sussurologia dos corpos, com as discussões no campo da esperança e do perdão, que é um grupo que está sendo trabalhado, com o debate da Sussur Geroma de Gennaro. Adrien, teria como falar rápidas palavras só para o pessoal te ver e a gente já fazer uma pescagem para a próxima? Bom, eu não pensava falar, venia a escutar assim rapidamente, mas quero agradecer muito, porque quando um tem esses espacos, vou dizer duas coisas muito rápidas. Uma, é que me parece que algo que disse Gennaro em sua primeira reação, se une muito a algo que disse Silvia e algo que termina de dizer ela. É uma vocação, ou é parte de uma vocação profunda da humanidade. E acho que não é que Gennaro se mudou de bom, mas que a sociologia tem um díctum crítico de perguntar-se por o amor, porque a sociologia tem o díctum de perguntar-se por o comunitário. E aí me parece que o que disse Vera era nós fazemos o amor quando o ignoramos. É a história social. Por isso eu sempre celebro as reuniões de riqueza. Não sei se você ou seja, porque tenho uma opinião, mas eu gostaria de que em toda a sua forma o amor é uma vocação da humanidade para construir uma comunidade onde os bebês já não sejam débis. então, essa lógica do agape e isto que eu suelo dizer digamos desta incomodidade do amor para os que mandam este escanto me parece que nos une em distintas perspectivas aí estamos todos e então nisso celebro que vocês façam isto e me parece que há uma coisa que acabou despercibida e é o hecho de que há acumulación do primeiro livro, do segundo livro, do terceiro livro, para vocês porque todos já já passaram isso, mas há uma coisa que nas ciências não se perdona jamais, que é formar comunidade para algo de sentido. e eu por isso quero aplaudirlos porque esta é uma comunidade de gente que vem trabalhando no mesmo tema com uma forma muito importante da construção. Ninguém me traduziu, não é? Eu que é, não, mas estamos no universo. Não sei se o Lucas chegou. Solta a palavra em italiano. Grazie, grazie para esta comunidade, para esta comunidade científica. Eu acredito que amor é uma declaração de uma vocação que faz comunidade. Essa é a encarnação da vocação é um amor para uma nação mundial, global, planetária de amor objetiva. Graças, graças para este presente, para o futuro, e credo que isso é muito mais importante que as coisas acadêmicas. Complimenta, Gennaro, porque você não mudou, você aprofundou a sua primeira vocação, que era isso de encontrar os outros como em pari, como que formam uma comunidade. Graças. Então, vejo também tantos amigos que saúdo, agradeço que estiveram aqui nessa noite, William, Agnese de Duala e outros amigos, Anne de Bruxelas e talvez daquela região ali, mas volevo só dizer uma coisa, porque como dizia Silvia, estamos vivendo um momento que não pensávamos viver em tão pouco tempo, a segunda vez que nos encontramos com Gennaro, a pandemia da qual ainda não saímos. é porque o presidente não está aqui, não está conseguindo a gravidade da fã não está pronto, não está perto, não está perto, não está sentindo, não está sentindo, não é? É, agora consegue, André, consegue ouvir agora, André? Escuta agora, André, está escutando agora? Eu dizia que vivemos momentos extraordinários e trágicos em tão pouco tempo, tempo da pandemia e esse da guerra com o risco também de uma transformação em uma guerra mundial que não é que esperemos que seja anulada. existe um elemento que depois se conecta ao livro nesta noite, que é esse que a patologia que lembrava Paulo Henrique prima e que agradeço tanto também pela reflexão que fez sobre a possibilidade de uma epistemologia que encontre uma fundamentação à ética à moral e à possibilidade da estética como rebelião que tem esse elemento da patologia ou em todo caso como dizia Weber o reconhecimento do limite da condição humana do sofrimento injustificada essas experiências trágicas paradoxalmente podem trazer-nos a encontrar argumentos ou em todo caso Weber via nessas experiências o enraizamento da possibilidade do amor nas relações humanas e entre os humanos nós além para além dos eventos trágicos vivemos todos esse momento também a questão a grande questão ambiental climática que nos fez todos unidos a pandemia nos recordou que a saúde dos animais a saúde do ambiente é conectada à saúde dos seres humanos e portanto todos esses eventos trágicos nos recordam que existe a necessidade ou se querem um caminho de saída é tomar cuidar uns dos outros cuidar do mundo e o cuidado do ponto de vista etimológico tem uma ligação possui uma ligação com agapau homérico ou seja é um termo do grego clássico antigo que de algum modo foi retomado pela experiência histórica dos primeiros cristãos para contar uma novidade experiencial que tinham feito através uma palavra nova uma palavra que era em desuso que tinha a ver com esse significado do cuidado ou se quiserem a nós também nos agrada chamar isso de convivialidade com Paulo e com tantos outros então tomar conta uns dos outros e tomar conta do mundo dizia outra nossa amiga Helena Puccini que nos prematuramente deixou nessa comunidade e cuidar de tudo de todos os seres viventes e isso o cuidado e o amor constituem a vida social porque são quando são ações sociais quando se tornam ações sociais não se tornam somente declarações quando nós agimos o ato de amor como também o ato da guerra ou da agressão constituem a sociedade e portanto a ação no sentido compartilhado há esse elemento de fragilidade mas também de grandeza porque a ação tem uma potencialidade no sentido filosófico no sentido filosófico porque produz realidade produz nova socialidade e portanto quando nós agimos sempre quando essa ação é uma ação agápica nós produzimos nova socialidade e novo mundo assim também como outros tipos de ação produzem o mundo e portanto aqui está a responsabilidade de cada um de nós e também da comunidade a qual pertencemos a ação agápica pode ser crítica quando é meritória pode ser um elemento importante rebelião ou pode ser um momento como dizia Vera ou Felipe sobre o tema da normatividade o agape porém produz uma normatividade frágil porque o agape diferentemente de outras normatividades sendo sempre aberto ao porvir se transforma em si mesmo pode negar em si mesmo o ponto no qual as grandes idealidades se tornaram ideologias e tragédia e tragédia foi exatamente isso que a idealidade quando se torna fixa e não consegue acolher as vidas novas que gera se torna coação se torna coercizão coação e o agape ao invés na medida na qual se afirma em termos normativos é também aberta a renegar a si mesma para dar lugar a vida nova que nasce nesse sentido o agape é como regenerativo no sentido de anarente ou seja é aberta à vida e portanto essa dialética entre o reconhecimento dos limites o reconhecimento das patologias como potencialidade de uma socialidade nova de uma socialidade nova que porém no momento no qual se afirma também é aberta a sua superação esse é o grande desafio é o grande desafio que a humanidade encontra diante de si é aquela de constituir a própria subjetividade o próprio eu que seja aberta a constituição do tu mas também a construir aquele comum que que nos consente uma vida juntos portanto ali o tu é o comum são as três dimensões da socialidade que eu considero que são que só o ágape nos consente ter elas juntas em harmonia outras formas de socialidade negam uma dessas três dimensões ou negam o eu ou negam o tu ou negam a dimensão do comum da comunidade da comunidade daquilo que nos nos acomuna e portanto como dizia Adrian é que antes de ser uma comunidade epistemológica a nossa ambição o nosso desejo é ser uma comunidade que experimenta fazer essa experiência André você é a conclusão mas eu termino aqui muito obrigado desculpa eu acabei interrompendo porque o canal aqui do meu celular tinha caído eu estava sem canal aí eu pensei que não tivesse tendo tradução mas estava acabei atrapalhando um pouquinho a fala do Genaro queria só agradecer pela excelente debate com uma multiplicidade de visões e pessoas e conseguimos fazer fazendo um bom tempo eu acho que foi bastante rico proveitoso e não desgastante pelo contrário agradável e dentro desse espírito de diálogo dentro desse espírito de efetivamente olhar os horizontes que o livro está abrindo eu acho que foi uma recorrente isso o fato da gente está tratando de um livro que é o primeiro passo ou o segundo passo de um caminho um caminho que tem as contribuições singulares como aquela de Genaro de Silvia e de Vera dentro da rede da Social One e também de uma contribuição coletiva do movimento de uma intelectualidade coletiva da qual faz parte fundamental a vida universitária do trabalho intelectual o trabalho intelectual é um esforço de articulação entre o labor teórico e o labor prático dentro de uma perspectiva de unificação das forças individuais e singularidades de cada um com um esforço coletivo onde a força de união prevaleça sobre as forças de fragmentação que são muito significativas hoje em dia e tentadoras do ponto de vista intelectual quando nós caímos nas seduções do pensamento hipercrítico nas seduções do pensamento fascinado pela sua habilidade de tornar tudo dissolvido e sem pensar nos horizontes de religação e de cuidado que são duas dimensões talvez do amor religação quando pensamos por exemplo em uma das das etimologias de religio de religião e também se pensamos em uma outra etimologia que é religere lembramos com o Michel Serre que o trabalho do amor é o tecer o tecido do tempo tecer as relações que sem esse trabalho do fiar sem esse trabalho do compor um compor que demanda muito o amor o tempo se desfaz o mundo se fragmenta e perde sentido eu acho que o esforço exatamente de trazer o amor nas suas diversas facetas incluindo sobretudo nesse livro o Agape é um esforço de resistir a esforço de fragmentação de entropia e trazer essa perspectiva de horizonte de cuidado do tecer o tempo de forma amorosa para terminar eu queria agradecer a Graça Rocha que está aqui e que foi responsável por nossa conexão por nosso encontro alguns diriam por acaso outros diriam por um caminho que deveria ser mas foi por uma intuição que ela teve quando eles estavam aqui a Silvio e o Genaro aqui no Rio de Janeiro de passagem ela de uma hora para outra pensando o Paulo Henrique também como uma conexão que aconteceu meio que por acaso entre nós o nome dele circulou em uma conversa ela lembrou deixa eu apresentar o André a Silvio e Genaro e a partir disso tudo se desdobrou então Graça teve o trabalho de mediadora de fazer esse elo Graça muito obrigado mais uma vez por isso eu falei na outra e agradeço de novo agora pessoal muito obrigado palmas para todos espero que a gente continue aí no novo diálogo já indiquei até o caminho que quero seguir e que esse livro seja bastante fecundo e traga novos frutos também tá bom tchau tchau pessoal um abraço tchau 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 Lucas obrigado pela participação tchau muito obrigado William por estar aqui Filipe prazer prazer Maria Angela que eu te conheci tchau 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 Eliane tchau 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 obrigado galera espero que podemos dialogar também sobre o assunto tchau tchau